Vem! Força! Vem! Vem! Vamos! Repete aqui! Vem! Sobe! Boa! Vem! 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 Vai! Isso! Boa! 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 Rapaziada que acompanha o papo de goleiro, olha só! Hoje tem mais um dia de treino aqui na Fechando Gol, Academia de Goleiros do Zete. Se quiser vir treinar comigo aí, liga nesse número. A gente já fez um aquecimento, por isso que eu estou ofegante. E hoje eu estou estreando a Champions 7 Professional. Cara, eu fiz umas pegadas com ela aqui e achei sensacional. Mas acompanha aí, vamos ver até o final, né? que eu não vou falar antes de terminar o treino. Bora lá! Música 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 Valeu, valeu! Vai mais de cima! Vai! Fique! Foi! Fique! 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 Vem! Três. Vem! 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 Depara aí, Luís! Vem! 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 Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Deixa eu te dar uma dica rapidinha aqui Antes de você continuar assistindo esse conteúdo bem legal no Papo de Goleiro A OneFootball preparou um material muito legal Para você que gosta do Campeonato Brasileiro da Série A e B E também a Copa do Brasil Esse mês de agosto promete muitos jogos, muitos clássicos Jogos importantíssimos, jogos quentíssimos E na OneFootball você não perde nada Você fica por dentro das notícias, das escalações Dos jogos em tempo real E também agora você consegue acessar os melhores momentos de cada partida Isso é muito legal porque assim você não perde nenhum gol de nenhuma rodada Sim rapaziada, o OneFootball é o melhor aplicativo de futebol Então não perca tempo, baixe já o aplicativo que está na descrição desse vídeo Beleza? Eu já fiz isso Um abraço, tamo junto Vai, vai Fernando Vai, 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 vai Boa, boa, boa Vamos aqui mais Vai, vai Girando Vamos aí Fernando Vai Isso Vai, vai Vamos, vamos, vem, vamos, vem Vai Vai Isso Vai 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 Forte Vai Travou Travou Bora Bora Foi pra balada né Bora, bora Vai Bora 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 Vai 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quinta-feira treino de novo, sexta-feira treino de novo, tá o ritmo legal, mas eu tô conseguindo segurar. Vamos que vamos, se inscreve no canal, acessa as redes sociais do Papo de Gol, o professor ainda tá terminando o treino aqui, ó. Olha lá, aqui não tem parada não, rapaziada. Valeu, se quiser treinar aqui na fechando gol, Zé, se a galera quiser treinar aqui na fechando gol, conta pros caras aí. Top o treino, hein? Só vim aí, seus mequetrefe, vai ser da hora. Tem que ligar nesse telefone aí, né? Nesse telefone aí, ó, vem aí, fala com o Ed, com a rapaziada aí. Serão bem recebidos. É isso aí. Valeu, fui!